Música Tentar pegar ele aqui desprevenido Eu deveria ser cuidadoso por aqui Está por aqui Parece que não está ficando mais longe Música vai que dá deixa encher deixa encher vai que vai deixa encher todas as erras Fica longe para poder encher. Tá batendo bem em você, hein? Vai, 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 vai. Enche, enche, enche a estamina. Se acertar toda esquiva, tá tão bom. Come on. Isso. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Morreu. Parece que já era, galera. Já era. Muito bem, vai se encontrar com Odin. Eu já era. Devoto morto. Cadê ele? Qual foi outra vez? Aqui, ó. Red... Redvalda. Já era. Esse aqui é muito forte. Ufa. E aí, galera do canal Forgot Infine Games. Eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí, galera. Forgot Infine Games, o canal de jogos da nova geração. Tchau, tchau. Tchau.